Alguém que sabia que eu ia treinar, colocou o peso lá na frente e colocou esse obstáculo aqui, porque sabia que eu ia vir por aqui para chegar o peso que está lá, colocaram o maldito obstáculo. Só que mal sabe ele, porque eu sou um cara inteligente, estudado, e são três, que tem que pôr o pé esquerdo aqui, pé direito aqui e mão esquerda aqui, assim. Ele acha que eu não vou saber passar. Se eu cheguei até aqui, ali vai ser fácil, meu filho. Agora aqui, eu vou jogar pé direito e pé esquerdo. Eita! E mão esquerda. Gente, o pé vai ficar assim, a mão aqui. Ai meu Deus do céu. Vai, eu vou conseguir. É isso. Esquerdo, direito. Quem fez isso aqui, a armadilha, você vai ver, você vai ver depois. Mão direita, mão esquerda e pé direito. É isso. Agora, esquerdo, pé direito e mão esquerda. Meu Deus do céu. Gente, vamos. Errei, coloquei a mão aqui, ó. Agora eu não posso treinar. Agora eu não posso treinar.